Aí eu pressionava a tecla Backspace e nada, formatei o meu computador para ver se resolviu o problema e o mesmo continuou, resultado a tecla queimou. E aí as coisas ficaram difíceis, uma vez que o Backspace é uma das principais teclas utilizadas no processo de digitação. Então assistindo ao vídeo do canal mãozinha.com eu aprendi um processo perfeito para resolver esse problema. Ele consiste basicamente em você pegar a função da tecla que esteja com defeito e colocar em uma tecla que esteja funcionando e que você pouco utiliza. No meu caso eu coloquei a função da tecla Backspace na tecla Home. Nesse vídeo você vai aprender a fazer esse processo, já vai deixando seu like, compartilhando, clicando em inscrever-se se você não é um assinante para estar acompanhando o nosso conteúdo. Vamos lá! A primeira coisa que você deve fazer é instalar um programa chamado SharpKey. O link para baixar vai estar na descrição e você precisa ter um In-Ra instalado no seu computador PC para fazer o processo de instalação, porque o arquivo está zipado, ok? Vou deixar também um link do In-Ra na descrição. Para instalar, dê dois cliques sobre o arquivo que você baixou e depois em SharpKey.Execute. Após isso clique em OK e pronto, o programa foi aberto. Vamos fazer a troca das funções. Clique em ADD, depois em Type Key e depois pressione a tecla pouco utilizada, no meu caso a tecla Home, que vai receber a função da tecla com defeito. Após isso é só clicar em OK. Agora chegou a hora do pulo do gato. Clique aqui, digite teclado e clique em teclado virtual. Agora clique em Type Key nessa opção e clique no teclado virtual na tecla que não está funcionando, no meu caso a Backspace. Após esse processo é só clicar em OK, depois em OK novamente, em Write to Registry e em OK. Agora é só fechar o programa e reiniciar o notebook ou PC para a modificação entrar em ação. Quando você trocar o seu teclado, é só entrar no programa novamente, clicar aqui e depois em Delete para tudo voltar ao normal. E aí, gostou da dica? Espero que sim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.